IMPROVE apresenta Cinema ao ar livre Nós do Projeto IMPROVE temos como objetivo levar a cultura do cinema para a população em geral, pensando principalmente nas pessoas de baixa renda e pessoas com alguma deficiência auditiva. Propomos que o valor do ingresso será de R$8,00 cada e a pipoca e refrigerante apenas R$1,00 cada. Porém, se o nosso cliente levar 1kg de alimento não perecível, daremos 50% de desconto no ingresso, custando apenas R$4,00 cada. Isso mesmo que você ouviu, R$4,00 cada. Viabilizando o conforto e a satisfação de todos os nossos queridos clientes por um preço bastante acessível, dando oportunidade para que todos assistam o nosso cinema ao ar livre. Todos esses alimentos não perecíveis adquiridos serão doados para a instituição de caridade. Ao todo, nosso projeto custará R$13.670,00. E para dar início ao nosso projeto, vamos contar com a ajuda de parcerias com grandes empresas, como Santander e Algar, e além de produtoras de filme independentes para que os filmes sejam feitos em linguagem de sinais. Os integrantes do nosso projeto Improve, ele é composto pela Isabela Gomes de Moura, sendo a produtor-owner, o Ian Lucas de Oliveira, sendo o Scrum Master, a Jennifer Lohane de Vasconcelos, juntamente com a Maísa Lemes de Souza, sendo o Marketing, a Lídia Gabriela Martim de Oliveira e o Jorge Faveiro Neto, sendo o Designer Estratégico, a Carla Araújo Neves, sendo o arquiteto, a Verônica Moreira Sabino Santos e o Ian Lucas, novamente, sendo o Designer de Experiência, e os engenheiros Saulo Costa Alves, Igor Gabriel e Ana Caroline Rodrigues Prado.